E aí, pessoal, vamos conversar sobre esse filme que eu acho que pode ser o futuro, eu espero que não, que é o Afraid. É um filme de 2024 que traz essa temática da inteligência artificial comandando os humanos, né? E a gente já tem um filme de terror sobre isso, que é uma coisa bem preocupante. Então, aqui a gente tem o ator John Hu, que ele é ali um marqueteiro bem famoso de uma empresa e vem aquela outra empresa lá com IA e tudo mais, querer comprar os serviços deles. O problema é que ele não quer só comprar os serviços, ele quer que eles testem a IA na casa deles. E a IA tem olhos em todos os lugares e vai fazendo coisas por conta própria e vai tomando outros rumos, vai se adonando ali da família. Então, eu realmente achei uma ideia muito boa. É uma produção da Blumhouse que faz vários filmes de terror nessa mesma pegada, assim, que acaba sendo obscura, que não tem a ver com isso, mas é que nem Invocação do Mal, o Sobrenatural, são todos dessa produtora e tem uma maneira, assim, bem parecida de produzir os filmes, né? Então, é um filme que gera um desconforto na gente porque a gente não sabe, né, até que ponto que a IA vai se desenvolver. E como a gente tá vendo, tá sendo bem rápido. Então, chega a ser preocupante saber o quanto ela tá enxergando, quantos dados tá armazenando, quem que tá vendo esses dados. Então, todas as preocupações que a gente tem a respeito disso, eles explanam aqui no filme. Achei bem interessante.